Oito no beijo, oito no beijo, baby volta pro seu medo Oito no beijo, oito no beijo, baby volta pro seu medo Oito no beijo, oito no beijo, baby volta pro seu medo Oito no beijo, oito no beijo Oh, mano velha boa, minha paixão demais Olha a pesadinha Lucas Pereira E forró Diferenciar Bora, mais sucesso dela Sucesso, vamos Sucesso, sucesso, vamos Para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Calma aí Sujeito, volta aqui pro seu medo A cidade inteira, sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama Tu quer voltar pra minha cama Meu nome dele é Donatella e nas teclas E JP, a guitarra Lucas Pereira e Forró Diferenciar Sucesso! Esse teu namoro tá falando, venho Deixa logo ser sujeito Volta aqui pro seu medo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo ser sujeito Volta aqui pro seu medo A cidade inteira, sabe que tu quer ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Compartilha, galera Deixa o like E segue Cantor do brasileiro oficial Associação Eu sei que você manda por aí que não Jura que é de pedrão seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um, assim, uma distração O meu corpo era, assim, uma diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Tá sentindo falta na cama Tá solta pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu a madrugada O que tava errado Tá desesperada Tá doida pra me encontrar Vem tão belo Vem me procurar Vem, 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 me procurar Vem, 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 vai Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedrão seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um, assim, uma distração O meu corpo era, assim, uma diversão Nosso combinado era não ligar Tá sentindo falta na cama Tá solta pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Vai, ó, a madrugada Vem que tava errado Tá desesperada Tá doida pra me encontrar Eu também me venho procurar Vem, 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 me procurar Vem, vem, vem Sucesso Vamos compartilhar essa live, galera Simão Chupa 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 Alô, dona Eva Maravilhosa Maravilhosa Eu canto uma saquejada Porque ela Porque ela tá também Uhul, uma saquejada Vão também Lucas Pereira e Forró Diferenciado Ouvir pra você diretamente no Facebook Alô, dona Mercedes Um beijo, minha velha Alô, Cristiane Já assim vai sair uma moda pra vocês Fica Amor, por favor, não deixe avô Pra fazer sucesso, a pedido Galera que tá compartilhando, obrigado Alô, divino, meu patrão, compartilha aí Compartilha esse negócio aí, bota pra tora Faça igual Tiringa, medo do dedo Vão também, quem puder dar uma força pra nós, gente Essa live hoje é solidária a nós, os cantores, tá? Você que tem condições e pode nos ajudar Com qualquer valor, não tem valor estipulado É bem-vindo A gente tá sem trabalhar Nós vivemos da música, moramos de aluguel O trem tá feio, viu? Não só pra nós, pra todo mundo Mas, como a gente, esse é o nosso trabalho É a música É trazer alegria pra vocês A gente espera de vocês, tá? Vão também Galera que tá compartilhando, obrigado Você que não compartilhou, compartilha a live Deixa seu like, seu comentário E me segue aí, galera Me segue aí Cantor Lucas Pereira Oficial Tá aí na live, é só você apertar pra seguir Meta o dedo Curte e segue Tá? Pra sexta-feira que vem Quando tiver a outra live Você não ficar de fora É simples Simples, simples, simples Alguém pega uma aguinha pra nós aí, por favor Água que o passarinho bebe Passarinho bebe Água mesmo, água Lembrando do meu parceiro Donatele aqui Tem um canal lá no YouTube Donatele com LLI no final, viu? No Instagram, Facebook, é só acessar lá Donatele Esse cara aqui, ó Esse outro rapaz aqui é o JP Segue ele lá também João Paulo Nascimento No Facebook Beleza? Em breve nós estamos com um projeto novo aí, galera Daqui um dia tem novidade pra vocês Fiquem todos ligadinhos, tá? Compartilha a live Compartilha a live pra gente aí E nos segue, tá? Cristiane disse que tá tomando cerveja Ô, Cristiane Manda uma cervejinha pra nós aqui também O trinco tá assim meio gostoso JP Petroide Donatele junto Pensa-me, não, a banda vai a boa Eu tô aqui só pra interar, viu Peleza Lomaciene, aquele abraço Bora, simbora Peraí, deixa eu tomar água Deixa a mulher trazer água pra eu aqui Vem cá, meu bem Vem Ó o tamanho da botija Isso aqui a gente não chama de copo, né? É botija Só lembra do tiringa É botija É isso aí Quero mandar um beijão pra minha maninha Lá em Paranaíba Mato Grosso do Sul Compartilha aí, neguinha Beijo pra galera de Santa Bárbara do Oeste Uruaçu, Goiás também É isso aí Santa Bárbara do Oeste Americana Conchal Beijo, neguinha Te amo, Alana Vitória Minha filha Quero mandar um beijão também pra minha mãe Lá na Paraíba Minhas primas Todas na Serra Verde Lá no Cito Serra Verde Compartilha aí, galerinha Edneto, Edneide, Mônica Ketley Beijo no nariz Daiane, beijo pra vocês aí Ok? Saudades demais Abraço, meu parceiro Lourinho dos teclados lá da Água Amarela Alô, Dacimar Tamo junto Toda sexta-feira No mesmo horário, viu gente Tem live Vamos também Gente, a live já chegou a quase 300 pessoas Compartilha esse trem aí Pra nós botar esse trem pra bombar Não tenha medo desse negócio não Mente do dedo Mente do dedo Vamos de sucesso, meu patrão Lucas Pereira e Fó Diferenciada Lapada é Segura Venha, 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 venha Bora, bora, bora Alô, Letícia Estrela Galera, lá de Pires do Rio Aquele abraço Alô, mulher Tô partindo aí, vai Sucesso aí Alô, mulher Alô, mulher Alô, pão, mulher Até já Eu quero amar você Eu quero amar você De Piracajuba Obrigado A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola parei pra te ver Só dá rabo de oca de pareio Tá indo a minha O que é assim, nós muda assim, vai de novo Eu tô te amando Eu tô de love, love com você Eu quero amar você Eu tô de love, love com você Meu amor Eu quero amar você Que nem num tempo Bora, JP Puxa, legal E, 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 e Sim, vamos, vamos, vamos É, precisa ser o seu amigo E não sei nada Dever ser Onde é que vou guardar Toda essa mão Que tenho aqui Me fala Onde é que vou pegar Na sua mão E não poder Te levar pra casa Fica a tua peixinha assim Na sua boca E não poder Veja lá Mas se um dia Você me chamar Pra conversar De parte de uma árvore E me falar Que se apaixonou Por alguém É esse dia Justamente esse dia Eu não quero Que aconteça Então sua mensagem Esqueça E por tudo Que você me disser Eu vou responder Só Com meu peito gritando Te amo Tchau Tchau Tamo junto! Você me chama pra conversar debaixo de uma árvore E me falar que se apaixonou por alguém É esse dia, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça Chama na bota, vai! Toda vez que você me disser, eu vou responder só Com meu peito gritar e te amo Tudo vez que você me disser, eu vou responder só Com meu peito gritar e te amo Toda vez que você me disser, eu vou responder só Com meu peito gritar e te amo Então também se você me disser, eu vou responder só Com meu peito gritar e te amo Tchau, 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 vai! Vamos na bota, lança! Só pra pedir carro, vai! Eita, viva, 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 viva! Bora, mais sucesso! Pode chamar? Aô, meu parceiro Roberto! Um abraço! Sucesso! Eita, banda veia boa, meu! Essa lá, para de forró! Vai dançando aí, vizinho! Quando fico longe de você Vai ter saudade, vontade de te ver Quando eu sou perto de você Fico te olhando, senhora, é prazer Quando você chega em você Faz o carinho, como faz entender o tom Eu tô louco pelo meu da tua boca Menina linda, você tem jeito Amor, eu venho aqui pra dizer Estou apaixonado por você Amor, eu venho aqui pra dizer Estou apaixonado por você Amor, eu venho aqui pra dizer Estou apaixonado por você Amor, eu venho aqui pra dizer Estou apaixonado por você Se vai abraçar, vai compartilhando a live pra nós, hein, vai Se você que puder, deixa a doação Bora, meu parceiro, Adão, Jesus, venho Quando eu fico cheio de você Pai essa manhã com vontade de te ver Quando eu estou cheio de você Fico te olhando sem coragem pra você Quando você chega e me sinta Faz um carinho que não tá se perdendo o tom Eu tô louco pelo mel da tua boca Menina linda, você tem o jeito bom Amor, eu vim aqui pra dizer Que estou apaixonado por essa vaga Amor, eu vim aqui pra dizer Que estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra dizer Estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra dizer Estou apaixonado por você Valeu, Fraque Dias Esse é o Donatelli, segue ele lá, meu patrão Lucas Pereira e forró diferenciado Sucesso Bora, mais uma pedida, sim, vai Bora, Donatelli, bota, bota, patora Bora, JP Fica amor Alô, Cristiano Galera lá do grupinho Vem comigo, vem comigo, ó Arroja, arroja Volta pra começar Fica amor Por favor, não de jato Fica junto que contigo eu me amar O teu cheiro sabe que me atrasa Só não é bom, por favor, você diz que vai embora Fica junto que contigo eu me amar O teu cheiro sabe que me atrasa Só não é bom, por favor, você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar, solte o dor Pode mais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, tem cheiro de beijo Só não é bom, por favor, você diz que vai embora Se bora balançar Alô, meu pé, já vai chegar Fica bom Alô, Dengosa, lá na Água Amarela Amado da Guia O oferecimento de alto, escapa o sadão Na cor do S Oi, fica amor Por favor, não de jato Fica junto que contigo eu me amar O teu cheiro sabe que me atrasa Só não é bom, por favor, você diz que vai embora Hoje vai lá, tenho dançado, só de cor Onde mais quero ser comigo, amor em mim Te pegar, te abraçar, te enxergarei Só me lembro quando você diz que vai embora Onde já tem feio, tem tronco, tem tronco Arrochei O parceiro Flaque Dias, lá de Tupiranga, galera do Parazão, obrigado Bora mais sucesso, amigo Fala o que passou, digo que acabou Mas dentro de mim, nada mudou Falo de vida, velho Falo o que esqueci, não é pensi É muito de nós, aqui dentro de mim Falo o que passou, digo e acabou Mas dentro de mim, nada mudou Falo o que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós, aqui dentro de mim Acima Segue a vida com o outro pensando em mim Ai, ai, ai Segue com o outro na minha vida pensando em ti Saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Segue a vida com o outro pensando em mim Ai, 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 ai Ai, ai, ai Sigo com o outro na minha vida pensando em ti Saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Eu morro de saudade Sem você aqui Bora, vamos lá Chega, meu avá JP Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Compartilha aí, vai Compartilha aí, vai Vem, vem me amar Que eu estou a te esperar Vem, vem, vem me amar Vem, vem me amar Que eu estou a te esperar Sucesso Sucesso Bora, vamos lá E aí E aí O meu parceiro Luiz Topso Diretamente de Caldas Alva Compartilha aí, Luiz Eu morro de saudade Te liguei pra te falar Amor Te quero tanto Sem você, não sei por cá Te dou a minha vida Te dou o meu coração Vem logo pros meus braços Me tirar da solidão Caindo nos meus braços Não consigo te soltar E essa dor E essa dor Não vai passar Vem, vem me amar Que eu estou a te esperar Vem, vem me amar Vem, vem me amar Que eu estou a te esperar Vem, vem me amar 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 Música 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 Roda do sino dos teclados Tá estourado, meu parceiro Sino dos teclados lá no Piauí Música Música Esse do porrazão Música 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 Sucesso assim Vem, 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 vem Vem, amiga, senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde vem Ou pra onde vou De onde vem Isso não me importa Hoje já passou O que me importa É saber Pra onde vou Aqui é pequeno Mas dá pra nos dor E se for preciso A gente aumenta Tem um violão Tem um violão Quebra as noites de lua Tem uma barra Que é minha Que é azul Vem morar Comigo Quebra, senhorinha Vem morar comigo Vem morar Comigo Vem morar Comigo Comigo Supesso Olha, rapaz Bom, também Você que ainda não compartilhou, compartilha Me segue aí na minha fanpage Tá? Hoje tá transmitindo essa grande live pra você Meu parceiro Maurílio A Rocha Pereira Ó, Rosão, tô obrigado, meu irmão Tamo junto Saudade de você, meu brother Fala, meu brother Grande Osaías Do Pizeirão do Forró Lá de Codó Maranhão, tá com a gente Osaías, tamo junto, meu patrão Vamos também Gente, compartilha Segue a gente aí, deixa seu like Comenta à vontade que nós tá vendo aqui Muitas vezes eu não Não falo com todos vocês aí, porque não tem jeito O Damião já tá bebo, hein, né Ô, Jaslente Manda um abraço, meu parceiro Damião Cadê o Jadiel Novaes? Alô, Jadiel Novaes, meu patrão Aquele abraço Você que não doou ainda Se você tiver com vontade de doar pra gente aí, gente Faça a sua doação, tá? Bom também Bora fazer uma moça de sucesso aqui Manda um abraço pra minha amiga Aurinete Tá com a gente Bom Alô, Ana Lúcia Amiga Ana Lúcia Ela mora lá no No Jequitimá, né Aqui em Caldas Novas Vão também Fica com a gente, galera Não abandona nós, não Já estamos com duas horas e três minutos de live E nós vamos estender mais um pouco aí Meus rios sumiu aqui Esse teu tá aí ainda Daqui a pouco ele volta Compartilha Deixa eu ver o que a canega falou pra mim aqui Jadiel sumiu E aí, Jadiel Novaes Manda um abraço também pro meu irmão Leozinho dos teclados Do Acordeon Lá de Araguaína Lá de Araguaína Acaba VP da 90 Toca pra caralho Alô, Daguia Tamo junto Bora de moda apaixonada, pô Eita, negócio bom Vou até sentar Eita, machado Essa é pra beber a cachaça Mente de amor Procurei remédio Na vida maduna Com a flor da noite Em uma boate aqui da zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura E curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dona da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se não encerro Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui da zona sul Eu perdi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul Sucesso A nossa senhora muniz E paixanana A Laurinete Segura aí, vá Desilusão Uma decepção Coração partido Lágrima que cai Um amor que não sai Pássaro perigo Vou sumir daqui De um mundo de novo Ver tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais soltar Tá doendo muito Não vou mais amar Vou sumir daqui Ou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais Vou com a solidão Vou sumir daqui Mais sucesso, meu pai Vai! Ah, paixão! Pode beber, minha Vai! Desilusão Uma decepção Coração partido Coração partido Lágrima que cai Não vou mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais Vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não vou mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais Vou com a solidão Vou sumir daqui Aô, Goiás! Sucesso, vai! Baixinho, baixinho pra mim Fazer uma homenagem Aqui pro saudoso Paulinho Paixão Que se foi Paulinho, que Deus te tenha Num bom lugar Você era grande Vai continuar sendo grande E que Deus te tenha Um abraço Pra todos os Eu já sabia Eu já sabia Eu não queria Eu desejava Sonhava Tanto, tanto Um dia ter Um amor como você Pra amar todo dia Ter a sua companhia Outra metade Saudade Juntar com a solidão E trocar tudo por essa paixão Eu só não queria A harmonia de estar Madrugada fria Só a te esperar De noite e de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você soubesse O que aconteceu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino Cruzou O seu carinho Correceu E foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou E eu te amei Me entretei demais Não mereço Essa saudade A falta que você me faz Que amor existia Eu já sabia Eu já queria Eu desejava Sonhava Tanto, tanto Um dia ter Um amor como você Pra amar todo dia Ter a sua companhia Outra verdade Saudade Juntar com a solidão E trocar tudo Por essa paixão Eu só não queria A agonia de estar Madrugada fria Só a te esperar De noite e de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse Um dia ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino Cruzou O seu carinho Com o meu E foi amor Pra mim Foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou E eu te amei E eu te amei Me entretei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz E foi amor Pra mim Foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou E eu te amei Me entretei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Boa tentada Baixão demais Lucas Pereira E corró diferenciado Com a roça no coladinho Segue a gente aí Sucesso Paixão demais Bom também Obrigado Compartilha gente Compartilha aí Compartilha Bom também Você que Interessado Fazer essa doação Pra gente Pra nós os músicos Nós estamos aí Há mais de dois meses Sem trabalhar Fica à vontade Tá Tamo aqui Eu quero água Tu quer água? Quero Mas Vem faz favor pra mim Bota uma aguinha pra nós Tu é bonito Sou cara Graças a Deus Cuidado que a minha mulher Ciumenta Rapaz Te garanto Que ela não vai ter Ciuma de mim Contigo não Porque se ela Vê nós dois agarrando Ela vai apartar Que é briga Jacim Maciene Vai sair Pra você que Segue aí Dona Tele Dona Tele Deixa eu passar o microfone pra ele Manda um alô pra galera Manda alusão especial Meu parceiro Galera do Pizeron do Forró Acompanhando a live aí Com a gente Ó Zaias Esse cara é moral demais Tamo junto Agradecer também Mandar um alô pra minha esposa aí Tá com a gente aqui Acompanhando Regiane Oliveira Te amo Viu Agora saiu Pensa num cara apaixonado Rapaz Tem que ser né Rapaz Hoje ele ganhou alguma coisa Será véi Obrigado Maurílio Mulher Tu sabe que eu te amo Viu Tamo junto Rapaz A gente ganha sim O que manda é o xaveco Tá bom Pereira Obrigado meu irmão E tu ganha alguma coisa Eu hoje eu não sei não Mas talvez Tô pelejando Ana Cleide Ana Cleide Dutra Eu te amo Falta de dinheiro Cristiane Tomando água Mas tá bom Vamos de sucesso papai Simbora Não dá nada não Tapou Yeah Sucesso papai Só uma pesadinha Vá assim Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca No seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber Que você tem Poxa meu batera Vá Sai Bora balançar Bora balançar Vamos partir Vai Eu sei que ela tá ficando E o coitado não consegue Uma mulher assim como você Não é qualquer um que mereça E quando a gente tá na cama Ele liga, aparece E adivinha como gente fez amor E na hora que você tá Eu vou deixar você adianta Eu te deixo adianta Você arrepiou Deixar você embora Mas com a minha marca No seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber Que você tem Outro Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca No seu pescoço Ragueirão Seu namorado Vai saber Que você tem Outro Sucesso Bora balançar Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Sucesso Vai, vem, vem Vai, vem, vem Vai, vem, vem Assim, vem Não tem jeito Não muda Não perdeu Você customizinho De machucar Morrendo de saudade Não me liga Usar de malandragem Pra eu te ligar Sabe o que faltou, sou eu Mas vou te dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sinistro Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar E era eu O amor da sua vida mais perdeu E era eu Que te amava todo dia Mas nunca cedeu E era eu O amor da sua vida mais perdeu E era eu Que te amava todo dia Mas nunca cedeu Vai ser tarde demais Se o problema é seu Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Usar de malandragem pra eu te deixar Sabe o que faltou, sou eu Mas vou te dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sinistro Só pra te castigar Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar E era eu Eu vou dar um sinistro O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca cedeu Que era eu, o amor da sua vida mais perfeito Que era eu, que te amava todo dia Mas nunca percebeu, vai ser tarde demais Problema sim Alô, Marzé Silva, compartilha aí Sucesso novo Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você Vai marcando o sol na aliança, no meu dedo Mostra que ela me deixou bem menos de um mês Na flor ainda tem o cheiro de shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele baby dó azul Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô na minha cheiroz Desse mundo não, essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô na minha cheiroz Se ela não voltar pra mim, esse mundo não pode acabar agora Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você Vai marcando o sol na aliança, no meu dedo Mostra que ela me deixou bem menos de um mês Na flor ainda tem o cheiro de shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele baby dó azul Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô na minha cheiroz Que jurou na minha cheiroz Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô na minha cheiroz Se ela não voltar pra mim, esse mundo não pode acabar agora Eu não dormi a hora pra se arrepender O que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou Foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou levando seu cuspinho no chão Cê tá de volta antes de secar E você é uma palavra Só perde o trabalho Se arrumar E tá na sua palavra E cê vai passar Nem vá Nem vá Nem vá E você é uma mão a mão Só perde o trabalho Que se arrumar E tá na sua palavra Cê vai passar Nem vá Nem vá Da saudade apertar Cê vai voltar Viu Eu não dormi a hora pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E tô jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou levando seu cuspinho no chão Cê tá de volta antes de secar E você é uma palavra Só pra ter o trabalho De se arrumar Evita a saudade Cê vai passar Nem vá Nem vá E você é uma palavra Só pra ter o trabalho De se arrumar Evita a saudade Cê vai passar Nem vá Nem vá Quando a saudade apertar Pode arranjar, papai O Zé Sonadero O parceiro JP Petróleo O Zé Forró é diferenciado pra você Bora mais um Eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Mas o povo que eu tenho Posso te dar Não tenho vergonha De ser daquele Comendo pra você Que nada falta Mas eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Mas o povo que eu tenho Eu posso te dar Eu não tenho vergonha De ser vaqueiro Comendo pra você Que nada falta Eu tenho ranchinho No pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda Por favor Casar mais Não vai faltar Não vai faltar Amor O resto Cuida Menina linda Por favor Casar mais Não vai faltar Amor O resto Cuida Não vai faltar Mas eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Mas o povo que eu tenho Eu posso te dar Eu não tenho vergonha De ser vaqueiro Prometo pra você Nada vai faltar E eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Mas o povo que eu tenho Eu posso te dar Eu não tenho vergonha De ser vaqueiro Prometo pra você Nada faltar Eu tenho ranchinho No pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir tua mãe Vou pedir seu pai Pra gente casar Mas eu Não vai faltar Amor O resto Cuida Deus Menina linda Por favor Casar mais Deus Não vai faltar Amor O resto Cuida Deus Simão Esse é sucesso Lucas Pereira e Forró Diferenciado Segue nós aí Vamos Bora na pegada Do raquete Já faz uma semana Que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De olhar os seus tons Me sinto saudades Zero curtida Zero vontade de ver De beijar tua boca E dormir De coxinha Sem roupa E fazer Um love Love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mandar mensagem Outra vez Se não recairei Eu já te superei Sempre Eu te superei Mas não mandar mensagem Outra vez Se não recairei